Como desativar a opção para pedir senha quando você for desligar o smartphone Samsung A05? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção segurança e privacidade. Aqui você seleciona a opção bloqueio ao desligar e aqui você seleciona a opção não exigir desbloqueio. Aí quando você for desligar o smartphone ele não vai pedir a senha. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.